Claro que eu quero que você fique, amor. Eu pensei que você foi convidada pra ser supervisor técnico. Agora você vai ter que ficar como professor, o salário é muito baixo. Mas dá pra me segurar até as coisas melhorarem. E vão melhorar, Joana. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa crise, você vai ver. Olha, Joana, eu vim pra ficar e vou ficar. Quero fazer parte da equipe que vai fazer da Malhação a melhor academia do Rio. Tô investindo em teu sonho. Só que nesse sonho não tinha material de limpeza, conta de luz pra pagar, fornecedor de fruta. E principalmente uma sócia completamente idiota e incompetente. Mas esse é o problema dos sonhos, né? A realidade. No meu sonho, Joana, puxa, eu sonhei tanto. Eu queria sair do interior, vir pro Rio de Janeiro, alugar um apartamento, trazer a minha mãe, a minha irmã. Fazer um curso de especialização e dar um grande passo profissional. E, no entanto, tô aí, batalhando por um empreguinho de professor e uma vaga lá no quartinho do Alex. É, assim mesmo as coisas. Joana, você escutou o que eu falei, não? Escutei, claro. Mas sabe, Hugo? Eu tava pensando em fazer um curso de administração noturno, ou alguma coisa assim. Mas, durante esse tempo, quem vai ficar cuidando da academia? Se, durante esses dias que ficou sem um administrador, a Malhação virou uma zorra, como é que vai ficar? Olha, me escuta um pouco, deixa eu... A Juliette, ela me propôs contratar uma pessoa. Tudo bem, eu até pensei no Eric, mas aí ela foi contra e ele também não quis. Agora me diz, Hugo, você acha que eu posso deixar a Malhação nas mãos de um estranho? O que você acha, hein? Não sei, eu tô tentando te falar um pouco de mim, das minhas coisas. Sabe, Hugo, eu até pensei em contratar alguém assim, com experiência, que tem um currículo, mas... Como é que eu vou conseguir isso, Hugo? Esse... O que é que é essa, Hugo? Por que você tá com essa cara? Eu tô decidindo se eu for embora e deixo você falando sozinha, ou se eu vou sozinho levando os meus problemas. Não acredito, eu tô aqui cheio de pepinos, e você vem... Eu também tenho os meus problemas, eu tô querendo falar um pouco dos meus problemas pra você. Você pensa que só você tem problema nessa vida? Será que você não pode escutar um pouco? Será que... Desculpa, desculpa, eu só tava querendo me abrir com você. Você se abriu ou fazer de mim uma plateia pro teu monólogo? Eu acho que eu vou embora. Eu tô meio esquentado nessa história toda. Deixa eu olhar pro patroa do Alex, eu vou ver uma das coisas, tá? Amanhã chega aquela comédia romântica com a Matt Ryan que você perdeu no cinema. Comédia romântica, Magali, uuuuuh! Ai, aqueles filmes de gente idiota, agindo feito imbecil porque tá apaixonado. Não, Magali, não. Hoje eu tô mais pra Matt Dillon do que pra Tom Hanks. Lua, eu tô sacando que a tua levada mudou. Não, você voltou da colônia com a corda toda, hein? Claro, eu percebi que eu não podia mais andar a dez, eu tinha que andar a mil. Aí eu botei pilha na máquina. E o Maior, fez sucesso? Tateu um bola, Magali. Banho noturno em horário nobre. Uuuuuh, não, mas pela tua cara, esse banho noturno em horário nobre não foi com a família toda reunida em volta da piscina e da churrasqueira. Você vai ter que me contar tudo, pelo amor de Deus, Lu. Não, não foi lá em casa, não. E muito menos família. Aliás, de família tinha uma coisa, uma toalha de piquenino. Agora é sério. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um túmulo. Daqui não sai nada, nadinha. Eu juro, juro, juro. Deixa eu pensar se eu vou contar. Hum, não sei, não sei. Luiz, eu tô aqui, de joelhos, te suplicando, Magá, sua amiga. Magá, conta quem é o Bob. Por favor, que segredo é esse que você tá escondendo, hein? Segredo não, Magá. Não tem segredo nenhum. Não tem segredo, Magá. A minha vida é um livro aberto. E o Bob é? E aí que eu andei arrancando umas páginas ultimamente, sabe? Magali. Oh, Magali, que é isso, Magali? Virou beata agora, é anda pagando promessa?